Eu dei Eu digo e adivinhe se é capaz Eu dei O que foi que você deu, meu bem? Eu dei Quase um pouco para mim também Não sei se você fala por falar sem meditar Eu dei Diga logo, diga logo, é demais Eu digo e adivinhe se é capaz Você deu seu coração Não dei, não dei Sem nenhuma condição Não dei, não dei O meu coração não tem sono Vivi sozinho, coitadinho no abandono Eu dei O que foi que você deu, meu bem? Eu dei Quase um pouco para mim também Não sei se você fala por falar sem meditar Eu dei Diga logo, diga logo, é demais Eu digo e adivinhe se é capaz Eu dei O que foi que você deu, meu bem? Eu dei Quase um pouco para mim também Não sei se você fala por falar sem meditar Eu dei Diga logo, diga logo, é demais Não digo e adivinhe se é capaz Foi um certo e longo veio E foi, se foi Deste seu desejo Pois foi, pois foi E guarde para mim um sinho Que mais tarde pagarei com um jurinho Eu dei O que foi que você deu, meu bem? Eu dei Quase um pouco para mim também Não sei se você fala por falar sem meditar Eu dei Diga logo, diga logo, é demais Eu digo e adivinhe se é capaz